Meu adicionado água, fermento, azeda, lascou mesmo, se você fizer, tiver cuidado, deixar fora da geladeira, pronto, tenho aqui, exemplo. Só isso? Não, garapa de açúcar também, que a maioria dos abelhudos aí mandou afora, chama de xarope. O xarope, por definição, tem que ter uma essência, mas você pode até botar, mas na verdade está aqui. Por que eu faço isso? Porque as abelhas, tem abelhas que pegam bem, por exemplo, a jandaíra, a abelha branca que eu tenho aqui, ela pega bem o mel puro. Agora, se eu não fizer isso aqui, que ainda tem uma consistência, estão vendo? Isso aqui está hidratado, cerca de 10%, ou seja, aqui é um litro, garrafa de pet, um litro. Eu pego mais ou menos isso aqui, se eu for colocar aqui, posso agitar na garrafa de pet, falta um pouco de água. Aí, um litro, 900 de mel, 100 de água. Aqui está o resultado dos açúcares. Por que eu não uso açúcar? Então, a pessoa questionou, não é, aqui vocês estão vendo os prints, não é a composição do mel, não é por conta que é senécta. Açúcar é um disacarídeo, formado por uma molécula de glitofiltose e outra de glicose. Pois bem, a sacarose que está lá no açúcar é semelhante à sacarose, a molécula de ovo, essa molécula, só liga o sacarídeo. É igual para a extração de qualquer organismo vivo, seja de cana de açúcar, da perraba, das flores, é igual. Porém, isso aqui é resultado. Isso aqui ficou um mês, pouco, colocando a garrafa de açúcar, a garrafa pet. É o mesmo tipo, é o mesmo tipo de garrafa. Olha, olha como ficou. Por que ela ficou assim? Resíduos que tem, e aí eu vou ser bem preciso, não vou falar marca, até para não criar uma animosidade, com quem quer que seja. Cristal, refinado, demerária, mascavo, rapadura, tudo isso eu já testei, tudo isso tem resíduos. E não são poucos. Mas a pena industrialização, a maioria das canas é queimada, outra vem com a sujeira danada. Já visitaram uma usina de cana de açúcar, já visitaram um engenho, para ver como é que é? Então é bom visitar para poder fazer determinadas afirmações. Mas a abelha processa, ela tira as impurezas? Até quanto eu não sei. Depende do nível de impureza, do tamanho das partículas, das moléculas. Porém, a qualidade do mel, aí fica bem claro, o que é que o mel ainda tem? O mel, dizem que contam aí, que o menor teor de água é o mel da marmelada, mas ainda tem 15%. Das abelhas gênero ápice, é dito de 16 até, a gente vê em documento, até 20%. Outros, 18, 16 a 18. O fato é que tem uma quantidade, das abelhas nativas, em torno de até de 1 quarto, 25%. Mas normalmente, depende muito. Mas o néctar, além de água, 50%, quando a abelha coleta lá na flor, ainda vai existir outras coisas. Algumas proteínas, aminoácidos, é claro, tem proteína, tem aminoácidos, aminoácidos formam as proteínas. Algumas vitaminas, alguns sais, poucos, fenólicos, na verdade, pouca coisa. O fato é que tem muito esse carboidrato, que é a sacarose. A sacarose é uma molécula de frutose, agregada, coladinha, em mãos juntas, com a de glicose. A abelha separa. Separa usando o quê? Aí você vai dar o mel para a abelha. O mel já está pré-digerido. A abelha, nas glândulas hipofaringianas, também adiciona proteínas como a invertase e a glicose oxidase. A glicose oxidase é um antimicrobiano, principalmente bactericida. As abelhas não produzem por acaso, produzem para matar seus inimigos. Vai matar todos? Não. Absolutamente não. Tem que ficar bem claro. Então, que fique bem claro que isso é importantíssimo, vocês entenderem esse ponto. Por que é que eu faço isso? Estou alimentando, já tem... Nessa garrafa aqui já está com mais dois meses que eu estou colocando o mel. Olha a garrafa. Peguei a garrafa. Olha a garrafa de refrigerante. Não vou nem citar o nome de refrigerante. Só por essa corzinha aqui, vocês já imaginem qual era o tipo de refrigerante que foi armazenado aqui durante um tempo. Então, eu pego. Tem essa consistência aqui, ó. Para vocês verem. Não é o mel puro. Poderia dar o mel puro. Poderia. Mas as abelhas... Mostrei isso no vídeo anterior. Mostrando que as abelhas acabam fechando que o alimento no bebedor de passarinho, se fosse no tubeto, aconteceria a mesma coisa. Se fosse até numa tampa de garrafa ou numa dessas tampas de garrafa aqui, garrafa petso, estampinha, ou outro recipiente, as abelhas fecham e envolvem com cera. Torna uma reserva. E o objetivo é a abelha consumir para ela produzir, para ela crescer. Esse é o meu objetivo. Então, aqui eu já alimentei mais ou menos uns... Torna aí de uns 40, 45 quilos de mel. Aí em torno de dois meses, dois meses e pouco, eu já ofertei as minhas abelhas. Fica um pouco caro? Fica. Nem todo mundo vai comer. Agora a qualidade das abelhas, desenvolvimento das abelhas é outra. E aí é o meu. Aí aquelas questões. Ah, mas tem... O mel já tem tudo, isso você botou mais isso na água. Sim, botei, mas a abelha vai, adicionei, de fato. Mas a abelha, o recesso, a abelha retira. Isso é básico, isso é fácil. A abelha faz isso, retira isso tranquilamente. Tá certo? Então, nenhuma preocupação pode alimentar. Agora, se o mel não tiver qualidade, qualquer alimento não tiver qualidade, vai causar prejuízo para as abelhas. Isso é fato. Então, não é uma resposta que até o NRS, foi até o, deixei até o print aí, foi o... O cara se identifica como abelhas nativas da Caatinga. E ele perguntou se diluindo não fermenta. A garapa de açúcar fermenta, fermenta mais rápido. Ainda que você venha botar limão, se você tem excesso, você bote o que é que seja. A garapa de açúcar vai fermentar mais rápido, inclusive, do que o mel que eu coloquei um pouco d'água. Ambos fermentam. Ambos vão fermentar. Tem que ter cuidado. É, popularmente, é azedar. Então, para evitar o azedor, preste atenção no que eu faço, porque se você fizer, agora, cuidado, porque aí tem um monte de metida. Esses coach, a palavra coach, ela apareceu com uma gíria no Reino Unido. É, era Reino Unido. No século XVI. E ela se perpassou o século XVI, século XVII, no início do século XVIII, lá em Oxford. Na Universidade de Oxford. Eles acharam por bem usar pessoas que trabalhavam para colocar os alunos onde eles queriam, precisavam ficar. E aí eles passaram a ser chamados coach. Isso é o salário de uma gíria para ser uma situação. E hoje tem o coach, que é aquele que trabalha, o trabalhador. No caso, treinamento, personal treinamento. É bem respeitado. Mas o que tem muito aí é pé inchado, é pela saco, gente, falando besteira até dizer chega, falando um monte de coisa que não sabe. Então, se você tem mel, inclusive, quando eu mexo com abelha, que eu perco, sai mel que fica todo mexido ali, fica também com a área lixeira, mistura às vezes com pó. Olha, o que eu faço com esse mel? Agora mesmo, recentemente, eu limpei uma abelha que eu perdi, aquele mel foi para o congelador, para depois eu alimentar minhas próprias abelhas, as outras abelhas. Vou botar na outra abelha, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar tudo. Dito isso, a gente fecha por aqui. Dito isso, a gente fecha por aqui.